A gente tentou invadir outro dia Eu tô vendo o cara no H1 Tô te vendo aí voando Tem carro com gun aqui, velho Pera aí, eu tô vendo o cara no H1, hein Ele pegou o H1 Tem dois, é, pera aí, pera aí Ele vai pra bicicletinha, eu vou apanhar ele Ah, não é possível que ele vai fazer Pera aí, eu vou pegar, hein Deixa ele sentar Não é possível Já foi Matou e tem outro H1 voando, Castela Tá vindo pra cima de mim Tá vindo pra cima de mim Esse hóspede é pesado demais Tá vindo pra cima de mim Ele vai pausar, vai pausar Vou pegar Tô filmando Não acredito que ele vai pausar Deixa, deixa ele pausar A gente tem que vender Não pausou não Tem que levar Esse é isso Pera aí, pera aí, pera aí Isso é Está em cima de mim, está indo embora. Não, está vindo para cima de mim, de novo. Está te procurando. Sim. Estou correndo. Vou me abrigar aqui. Me abriguei. Me abriguei. Estou te vendo aí planando. Pode ficar tranquilo. A situação está sob controle aqui. Nossa, é sério que é muito pesado. Acho que eu vou lá vender esse hóspero. Será que vai me deixar aqui na situação? Espera aí, pô. Vou lá perto do H1, vou pegar o H1 que você vai lá vender e volto aqui com o... para pegar o H1. Você está com alguma caneta aí ou...? Caneta para quê? Espera aí, espera aí que eu te falo. Aqui eu sei onde é que a gente vai invadir outro dia. Eu estou indo para lá. Vai para lá que eu vou te seguir. Pelo menos ele trouxe medicamento para a gente. Estava equipado? Não. Nossa, uma Black... O que é esse caselo? Me mataram, velho. Me mataram, sueco. Ah, mas eu estou com o hóspede.